E aí Muito bom. Nessa semana... Nessa semana nós vamos... Nessa semana nós vamos ter uma festa... Na quinta-feira de 12 de Tamuz, que é chamado... Que é chamado... A data da redenção do Reba anterior. O que aconteceu nessa data? O Reba anterior foi libertado da prisão e do exílio dele... Depois que ele tinha sido aprisionado pelo governo comunista, pela Rússia, governo da União Soviética, pela KGB... Pelo fato de ele ter divulgado judaísmo e ele ter enfrentado todas as leis do governo... Ele fez uma rede subversiva, como vamos dizer assim... Contra o governo de Yeshivot... De Hadarim, Heiders... Mikvaot, Mandosho Hatim... Moalim... Isso tudo era considerado, conforme a visão deles, antirrevolucionário. Então, por isso, ele foi... Ele era, na verdade, o chefe dessa antirrevolução... Que o Friedrich Kreber foi aquele... Que o único que enfrentou... Cabeça erguida... Toda... Essa máquina... Antissemita... E ele continuou seu trabalho... E, por isso, ele foi preso... Na data de 15 de Sivan... Naquele ano... Está a Freis Peisai, em 1927... E... Ele passou por torturas muito grandes... Interrogatórios... Muito difíceis... E... Finalmente... Chegou o momento da libertação dele... No dia de... Ele foi convocado... Depois de... Depois de tudo que ele... Depois de tudo que ele passou lá... Na verdade, ele... Passou... Ele foi... Aterrorizado... Ele foi torturado... Enfim, ele foi... Tentaram quebrar o espírito dele... Mas o Rebbe ficou firme e forte... Durante todo o tempo... E ele tomou uma resolução... Que ele não vai... Abaixar a cabeça... Para todos eles... Vai considerar como se eles fossem totalmente inexistentes... Então, quando eles entraram lá... Daram uma ordem... Ele não ouvia... Várias vezes mandaram ele se levantar... Ele não se levantou... Ficou lá... Ficou lá firme... E forte... No seu lugar... E apanhou por causa disso... Mas o Rebbe ficou... Na sua posição... E realmente... Ele... Passou... De uma forma... Muito nobre... Tudo isso... Quando chegou de Erosrodes... De Itamuz... Ele foi convocado lá... Depois de 15 dias... Que estava aprisionado... E... Ele foi chamado... Ele viu a pasta dele sobre a mesa... E na pasta dele... Estava escrito em primeiro lugar... Pena Capital... E logo depois estava... Apagado... Um X... Depois estava... Uma outra... Linha escrito... Dez anos de Sibéria... E estava também cortado... Depois finalmente... Apareceu... Três anos de exílio... Para Kostromá... Ele foi avisado... Que ele vai sair da prisão... E ele vai para um exílio... Numa cidade... Pequena... Chamada Kostromá... E lá estava marcado... Três anos de exílio... Então deram para ele... A possibilidade dele ir para casa... Ele ia pegar o trem... E ia para Kostromá... Isso era uma quinta-feira à noite... Ele ia para casa na sexta-feira... Ele ia pegar o trem... Para Kostromá... E ele falou... Quando que eu vou chegar lá? No sábado de manhã... Ele falou... Eu não viajo no Shabat... Falaram para ele... Então você vai continuar preso... A gente não sabe se vai... Faz o que vocês quiserem... Eu não viajo no Shabat... E ficaram muito nervosos... Ele levaram novamente o Rebbe... Para a prisão... E... Finalmente... No domingo... Que era três de Itamuz... O Rebbe foi... Tiraram ele da prisão... Levaram ele para casa... E naquele dia... Ele viajou para Kostromá... Com o trem... Ele ia ficar de exílio lá... Três anos... Três anos de exílio... E foi com a filha... Ele foi com a filha... E mais um... E isso foi no dia três de Itamuz... Oito dias depois... Desculpe... Nove dias depois... Ele recebeu o aviso... Que o exílio terminou... Em vez de três anos... Foi para nove dias... No dia doze de Itamuz... Mas como era um dia de feriado... E não tinha... Condições de libertar... Que o Rebbe tinha que pegar a assinatura... Oficial... E estava fechado... Os escritórios... Ele teve que ficar mais um dia... Dia treze de Itamuz... Ele foi libertado... Quando ele voltou para casa... Quer dizer... Toda a prisão e o exílio... Se resumiam... Em praticamente... Vinte e quatro dias... Vinte e cinco dias... Em vez de três anos... Ou dez anos... Tudo... Milagrosamente... Ele teve uma grande vitória... E com isso que ele foi libertado... Ele... Conseguiu... Fortalecer... Todo o trabalho dele... Que ele estava fazendo na Rússia... De reforçar o judaísmo... Divulgar o judaísmo... Expandir o judaísmo... De uma forma muito forte... Ele conseguiu... Fortalecer... Todo esse assunto... E ele passou a ter... Realmente... Um upgrade... No serviço dele... Até que finalmente... Depois de alguns... Meses... Ele foi... Convidado a se retirar da Rússia... Ele saiu da Rússia... E isso foi no Simchat Torah... Por que ele ficou só 25 dias? Porque... Teve conexões lá em cima... Deus... Queria... Deus queria libertar ele... Deus libertou ele... Depois que o Rebbe já tinha saído da Rússia... Ouviram dizer que o governo... Eles se arrependeram... Como eles libertaram o Rebbe... Não deviam ter feito... Mas era tarde demais... O Rebbe já estava do outro lado... Realmente os Hasidim... Isso reforçou... Fortaleceu... Todo o trabalho dos Hasidim... Na Rússia... Então isso foi realmente uma data de grande festa... E o Beit Tammuz... É chamado a data... Da libertação do Rebbe... E o Rebbe... Quando saiu da prisão... Ele falou... Mandou uma carta... Dizendo que... Eu não fui somente eu... Que fui libertado nesse dia... Mas todos os judeus... Que amam a Torah... Estudam a Torah... Até judeus mais simples... Até mesmo judeus... Que a única ligação do judaísmo... É que ele é... Que ele é chamado de judeu... Que o apelido dele é judeu... Quer dizer... Não tem mais nada a ver com o judaísmo... Ele também teve a sua redenção... Nesse dia de o Beit Tammuz... A partir então... A partir então... Já 97 anos... Anualmente essa data é comemorada... Como Haga Geolá... E a Geolá redenção... De cada um de nós... Cada um pode chegar à sua libertação... Então esse dia que vai ser... Na quinta-feira... Quarta-noite... Quinta-feira... Não falamos Tachanon... Nem quinta... Nem sexta... Fazemos grandes fabrengans... Na quinta-feira à noite... Vamos ter um fabrengan no Beit Rabat... Sexta-noite... Vamos ter aqui um jantar comemorativo... Que é o Beit Tammuz... Essa festa se repete... Anualmente... Normalmente... Essa data... De Guimau Tammuz... Ocorre na semana... Ou nas proximidades... Da semana... Que nós lemos a porção de Balak... Que como essa semana... Também nós lemos a porção de Balak... Então com certeza... Existe uma conexão... Da data de Guimau Tammuz... Com a porção de Balak... Que nós estamos lendo essa semana... E da mesma forma... Que aqui está marcando... A redenção do Rebbe... Existe uma conexão... Na data de Guimau Tammuz... Em primeiro lugar... O Beit Tammuz... O Beit Gimau Tammuz... Em primeiro lugar... Como nós falamos... Que o Beit Gimau Tammuz... É Chaga Geulá... A festa da redenção... Na nossa paraxá... Fala sobre a Bina de Mashiach... Então isso já é uma conexão... Mas existem outras conexões... Que vamos falar... Mais adiante... Vamos observar... O que aconteceu... Na nossa paraxá... Paraxá de Balak... E depois nós vamos voltar... Para essa libertação... De Beit Tammuz... Paraxá de Balak... Conta para nós a Torá... Que o rei de Moab... Que ele chamava Balak... Ele estava com medo do povo de Israel... Que eles estavam... Crescendo... E estavam em volta deles... Eles já tinham dominado... Dois reis... Fortes... Que estavam na frente... Como proteção... Da Terra Santa... Se Ronyogris... Foram derrotados... Por o povo de Israel... Ele estava com medo... Que eles iam ser o próximo... Então... Eles contrataram... Uma arma secreta... Para... Enfrentar o povo de Israel... Não era uma arma convencional... Eles sabiam... Que para dominar o povo de Israel... Não bastaria armas normais... Tinha que ser armas mais espirituais... Então eles contrataram... Um profeta pagão... Ele se chamava Bilam... Que esse Bilam... Tinha um poder... Que aquele que ele amaldiçoava... Morria... Tinha essa força... Então... Sabendo disso... Que realmente ele era um profeta... Dos pagãos... Entre os outros povos... Então ele mandou chamar... Esse profeta Bilam... Então a Turá nos conta... Que no início... Deus não quis que ele fosse... Mas depois que ele insistia... Ele falou... Tá bom... Vai... Mas saiba... Que aquilo que eu vou colocar na tua boca... Você vai falar... E... A história é cumprida... Mas três vezes... Balak... Levou ele para três lugares... Fizeram lá... Vários altares... Várias oferendas... Fizeram vários corbanotes... Sacrifícios... E... Nesses três lugares... Ele tinha que amaldiçoar o povo... Só que em vez de amaldiçoar o povo... Saiu da boca dele... Só bênçãos... E bênçãos elevadíssimas... Muito mais forte... Que as bênçãos... Normais... Que nós encontramos na Torá... Inclusive... Alguns trechos... Dessas bênçãos... Dessas bênçãos... Fazem parte da nossa reza diária... Como por exemplo... Matobo... Alecha Yaakov... Mishkinoterra Israel... Como é bonito... Tuas tendas Yaakov... Que nós falamos diariamente... Isso faz parte... Das bênçãos... Que Bilam queria dar... Então Deus... Transformou... Em vez da maldição dele... Saíram essas grandes bênçãos... Vaiá a fogo... Três vezes... Que ele foi levado para maldiçoar... Em vez de maldição... Saíram da boca dele... Só bênçãos... Deus mudou... Vaiá a fogo... E no final... De tudo isso aqui... Além de todas essas bênçãos... No final... A história nos conta... Que ele foi profetizar... O que vai acontecer... No futuro... Logínquo... Para o povo de Israel... Então ele falou... Que ele... Começou a ver... As épocas futuras... E aí... Ele profetizou... Em detalhes... A vinda de Mashiach... Quer dizer... Aí realmente... Ele trouxe em detalhes... E falou sobre a vinda de Mashiach... E é o único lugar da Torá... Onde consta claramente... Essa profecia... Sobre a vinda de Mashiach... Ele fala em detalhes... Que fazia... Mashiach... Todo o trabalho dele... Todo o fim... Todo o ímpeto dele... Que ele vai conquistar... A humanidade... E etc... Quer dizer... Pai... Dos povos... Quer dizer... Da onde nós sabemos... Os detalhes da vinda de Mashiach... Na Torá... Da profecia de Bilá... Nos profetas... Nós temos outras profecias... Mas na Torá... Onde está... Tem outros lugares... Na Torá... Que ele dá para nós... A indicação... Tem outros lugares... Na Torá... Que ele dá para nós... A indicação... Sobre a vinda de Mashiach... Mas não claramente... Na nossa paraxá... Nós ouvimos os detalhes... Da vinda de Mashiach... Então a pergunta é... Por que que Deus... Que queria dar essas bênçãos... Tão grandes... Que saiu da boca de Milá... Por que ele precisou mandar... Através... De um antissemita... De um profeta idólatra e pagão... Que ele queria aniquilar o povo de Israel... E Deus transformou... Em vez de ser maldição... Sem o benção... Para que Deus precisava disso... Podia mandar essas bênçãos... Através de Moshé Raben... Que ele era o profeta do povo de Israel... E mais ainda... Por que a previsão... E todos os detalhes da vinda de Mashiach... Nós aprendemos... Da profecia desse pagão... Desse antissemita... Podia ouvir Moshé Raben... Falar toda essa profecia... Diretamente para o povo... O que Deus precisou trazer... Através de Milá... Para entender isso aqui... Um pouco mais... Vamos voltar agora... Para a história de 12 de Tamuz... Que foi a data de libertação do Rebbe... Como nós falamos... O Rebbe passou... Na prisão... Por muitas... Torturas... Muitos flagelos... Muitos sofrimentos... E o Rebbe... Depois que ele saiu da prisão... Ele falou... Que naquele ano... No Rosh Hashanah... Salfreis Beisayim... Rosh Hashanah... De 1926... O Rebbe... Falou o Mamar... E nesse Mamar... Ele lembrou... Entre outras coisas... Na verdade... Um assunto que não tinha muito a ver... Com o Mamar... Mas como se tivesse... Colocado... Quando o Rebbe... Fala o Mamar... É uma inspiração divina... E ele falou antes... As coisas... Nesse Mamar... O assunto... Que ensinou o Balsham Tov... Que existe... A divina providência... E tudo o que acontece no mundo... É por divina providência... Deus não faz nada... Quer dizer... No mundo... Desculpe... No mundo não acontece nada... Se não é Deus que está fazendo... E o Balsham Tov ensinou... Que não somente... Que tudo o que tem... A divina providência... Mas até mesmo... Sobre seres inanimados... Animais... Vegetais... Também tem a divina providência... Particular... Sobre cada coisa... E de tal forma... Que o Balsham Tov fala... Que quando... Uma plantinha... Ela é desgrudada... Da sua fonte... E ela roda e gira... Até cair no chão... Tudo isso aqui... Também foi Deus que escolheu... Aquela plantinha... Que caiu dessa forma... E isso faz parte... Da obra divina... Do objetivo geral... Da criação... Da criação no mundo... Cada detalhe que acontece... Até mesmo essa plantinha... Faz parte... Da obra divina... E faz parte... Da previsão divina... E o objetivo divino... Na criação do mundo... Tem várias histórias... Uma vez o Balsham Tov falou... Para os alunos... Para eles... Andarem... Eles andaram no campo... Eles viram uma florzinha... Uma folhinha que ela... Que ela caiu... De repente ele falou... Levanta essa folhinha... Eles viram que essa folhinha... Caiu em cima de uma lesma... Porque se essa folhinha... Não caísse em cima dessa lesma... Essa lesma... Não ia conseguir andar... De cá até lá... Porque o sol ia matar ela... Essa folhinha caiu em cima dela... Para fazer a sombra... E essa lesma necessária... A gente não sabe... Qual o desencadeamento das coisas... Que vai... Que isso tudo completa... Toda a criação do mundo... Então o Balsham... Ele falou para nós... Que cada detalhe... Que acontece na natureza... Isso é de prisão divina... E além disso... Isso é importante... Para o objetivo de Deus... Na criação... Assim... Naquela ano... No meio do mamar... O Rebbe falou... Essa explicação... O Rebbe falou o seguinte... Se eu não tivesse falado isso no mamar... Naquele Rosh Hashanah... Que eu falei... Não sei porquê... Que na verdade... Não fazia parte do mamar... Mas... Quando o Rebbe falava no mamar... Ele fechava os olhos... As coisas... Era... Tudo inspiração divina... E se eu não tivesse falado isso... Naquele mamar... Eu não sei... Se eu ia aguentar... Os sofrimentos da prisão... E as torturas que eu passei... Assim falou o Rebbe... Não sei se eu ia aguentar... Se eu não tivesse falado... Esse mamar... Eu não sei se eu ia aguentar... O que quer dizer... É a explicação simples... Quando o Rebbe estava sofrendo... Era um sofrimento... Sobre-humano... Não era uma coisa normal... Se o Rebbe... Quando o Rebbe conscientizou... Que tudo isso aqui... É previdência... Providência divina... Que Deus está... Então isso... Acamou... Deus que está fazendo isso aqui... Então realmente... Ele já... Ele se acamou... Então se ele não tivesse falado isso... No mamar... Do Rosh Hashanah... A visão de Balshemtov... Conforme a providência divina... Ele não sabe... Se ele ia aguentar... Então o Rebbe... Ele pergunta... Sobre isso... Afinal de contas... Não sei só o Balshemtov... Que explicou para nós... Que existe a providência divina... E que Deus cuida de cada um particular... Isso é uma coisa que nós consta... Que consta naturalmente do Balshemtov... O Balshemtov apenas nos ensinou... Que até mesmo... Não somente sobre um ser humano... Existe a providência particular de Deus... Mas também sobre os animais... Sobre vegetais... Sobre seres inanimados... Mas o sofrimento do Rebbe... Na prisão... O Rebbe é um ser humano... E um judeu... E um judeu religioso... E um líder do povo judeu... Com certeza que cada detalhe... Que acontece na vida dele... É que Deus que está fazendo... Não precisava dos ensinamentos... Do Balshemtov... Para ensinar para ele isso aqui... Então o que ele aguentava... O que ele precisava dos ensinamentos... Do Balshemtov... Para aguentar tudo isso aqui... E número dois... O que ele quer dizer... Que o Rebbe não ia aguentar... O sofrimento da prisão... Nós temos no Talmud... Um grande sábio... Que ele se chamava Rabi Akiva... E Rabi Akiva... Ele foi morto... Assassinado... E torturado... Pelos romanos... Eles pegaram... Pentes... De ferro... Enormes... Quente... Estavam colocados no fogo... Estavam incandescente... E com isso... Eles passaram no cordo dele... Rasgaram a pele... E todas as entranhas... E naquele momento... Rabi Akiva... Estava sorrindo... Estava falando... O Shema Yisrael... Os alunos perguntaram... Mestre... O que o senhor está sorrindo? Ele falou que... Minha vida inteira eu rezei... Para chegar a esse momento... Eu queria morrer... Para santificar o nome de Deus... Em alto sacrifício... Que uma pessoa que morre em alto sacrifício... Chega às alturas... No nível que está acima de qualquer proporção... E isso na verdade é a explicação... Para todos aqueles que estão morrendo hoje na guerra... Cada um que morre na guerra por ser judeu... O cada um que morreu naquele 7 de outubro... São almas elevadíssimas... Tiveram uma ascensão... Então Rabi Akiva falou... Que a vida inteira eu rezei... Para ter essa morte... Com alto sacrifício... E agora que finalmente chegou esse momento... Eu não devo ficar contente... Ele estava sorrindo... E na hora que ele falou... Naquele momento que ele falou... Ele morreu... E saiu uma voz celestial... E falou feliz ao Rabi Akiva... Que ele morreu com a palavra errada... A pessoa que se auto-sacrificou... Com a palavra errada... Reconhecendo Deus como Deus único no universo... Então não existe nível maior... Do que sofrer... E morrer por ser judeu... E principalmente por fazer um trabalho... De difusão no judaísmo... Principalmente pelo trabalho... De ser um líder do povo judeu... Igual ao Rabi Akiva... Então o Rabi Akiva... O Rabi Akiva devia estar contente... Nesse momento... E não sofrer... Porque não ia aguentar o sofrimento... E mais ainda... Nós sabemos que o Alter Eber... O primeiro Eber de Rabi Akiva... Também esteve na prisão... E ele falou que... O prazer dele... Dos sofrimentos da prisão... Fou tão grande... Que ele estava sofrendo... Por ensinar racidutos no mundo... Que a alma dele estava tão... Estasiante... Com tanto prazer... Que a alma quase saiu do corpo... De tanto prazer... Quer dizer... A gente vê que grande Sadiqim... O sofrimento da prisão... Deve trazer pra eles prazer... E mais ainda... Eles sabem... A regra... Que o mal... Não tem nada mal que acontece lá de cima... Tudo que vem de cima é bom... Então como que ele não ia aguentar... O sofrimento da prisão? O que eu ia dizer não ia aguentar? Pro Leber sofrimento não é... É cócegas... Não devia fazer nenhum... Ele não ia aguentar o sofrimento da prisão... Então pra explicar isso... O Leber conta... Que o pai do Leber anterior... O Leber Lechav... Que era o quinto Leber... Uma vez tinha uma reunião... Que o império... Do império do Czar... Que eles chamaram todos os rabinos da Rússia... Isso era uma reunião... Eles queriam fazer certos decretos... Sobre a educação judaica... Que eles deveriam... Modernizar essa educação... E não ser tão... Tão antiga... Enfim... Eles queriam... Eles queriam reformar... A educação judaica... Logicamente... Isso aqui era contra... Todos os rabinos eram contra... Eles tentaram... E o Leber Lechav... Naquele momento... Ele gritou contra os ministros... Ele falou que de jeito nenhum... Nós não vamos aceitar... Ele enfrentou... E por causa disso... Ele foi preso... Ele teve uma prisão domiciliar... Por alguns dias... Até que finalmente... Logicamente... A ideia deles não... Vingou... E que o governo queria... Foi o decreto... Foi feito... Então depois que o Leber saiu da prisão... O Leber... O Quinto Leber... Ele sentava... Tinha um outro rabino... Que estava nessa reunião... Que se chamava... Sain de Brisco... E ele saiu da reunião... Ele viu o Leber sentado no chão... E chorando... Então ele perguntou... O Leber Leber... Por que você está chorando? Nós fizemos o máximo que a gente podia... Você até foi preso... Ele falou... Pode ser que nós fizemos o máximo... Mas o assunto não foi resolvido... Por isso que eu estou chorando... O que quer dizer? Ele já fez... O que ele podia fazer mais? O que adianta chorar? Ele já fez tudo o que ele podia ter feito... O que adianta ele chorar? Teorema explica que na verdade... Nós temos... Com o nosso serviço a Deus... Existem dois tipos de serviços... Existe alguém que é um funcionário... E existe alguém que é o dono do negócio... Vamos dizer que existe um funcionário... Que ele é totalmente dedicado para o trabalho dele... Ele faz o máximo que ele pode... Para que o trabalho dê tudo certo... Quando termina a jornada dele de trabalho... Ele bate o ponto dele... Ele vai para casa... Ele desliga... Acabou... O meu trabalho eu já fiz... Amanhã é outro dia... E mesmo que alguma coisa não deu certo no trabalho... Ele está calmo... Afinal de contas... O meu trabalho foi feito... Eu fiz o máximo que eu pude... Não deu certo o que eu vou fazer... Não podia fazer mais o que eu fiz... Ele está com a consciência tranquila... Vai dormir com paz e harmonia... Porque o trabalho dele foi feito... Mas o dono do negócio... Por mais que ele fez o máximo que ele podia ter feito... Se tem algum problema... Ele não vai conseguir dormir... E mesmo que não tenha problema... Ele vai de noite e está pensando o que ele pode fazer mais amanhã... Porque afinal... Ele não é um funcionário... Ele é o dono do negócio... Então existem muitos sadiquim... Que no mundo... Eles trabalham a Deus... Servem a Deus com o máximo de dedicação... Mas eles são funcionários... São serventes de Deus... Escravos de Deus... Eles fazem o máximo... E se não der certo... Eu já fiz o máximo... Afinal... Deus... Uma coisa que... Um assunto que eu não posso resolver... Eu não posso resolver... Está tudo resolvido... Quer dizer... Eu fiz o máximo... Não consegui... Não consegui... Mas o Reber... Ele não é um funcionário... Ele é tão anulado para Deus... Que ele é o patrão... Então se o assunto não foi resolvido... Então ele sofre... Então naquela reunião... Todos os rabinos que estavam lá... Fizeram o máximo... Para evitar o decreto... Não deu certo... Não deu certo... Cada um volta para casa... Mas o Reber... Ele gritou... Ele foi preso... E mesmo depois ele está chorando... Por quê? Porque o negócio não foi resolvido... Para ele dói... Que o negócio não foi resolvido... Se eu falo o Reber... Que esse era o sofrimento... Do Reber anterior na prisão... Não eram os flagelos materiais... Que ele passou... Ele foi... Ele foi na solitária... Passou noites na solitária... Ele era uma lama... Ele sentia os... Os ratos andando em cima dele... Era uma coisa terrível... Que ele conta lá... Coisas muito sofredoras... E tinha ainda uma parte... Que ele não contou... Então não era esse o problema dele... Assuntos materiais para ele... Não importavam... Mas o sofrimento do Reber... É que todo o trabalho que ele fez... Até agora... Vai por água abaixo... Ele trabalhou... E bregou... E guerreou... Para difundir... E reforçar o judaísmo na Rússia... Agora que ele foi preso... E ainda se eles queriam... Iam levar ao cabo... O desejo dele... A pena a capital... Deus nos livre... Acabou... O trabalho dele é por água abaixo... Então o sofrimento dele... Não é que ele estava sofrendo... Estou sofrendo muito bem... Materialmente... Se ele chegou... A níveis elevadíssimos... Ele não estava preocupado com isso... Igual a Biaquiva... Que ele estava preocupado... O que vai ser... O que vai ser... O que vai ser... No final das contas... Isso que ele estava preocupado... Mas aí o Leber pergunta... Mas a gente sabe que... Tudo que acontece no mundo... Deus é que faz... Então com certeza... Deus colocou ele na prisão... Quem quer que seja feito esse trabalho... De difundir e reforçar o judaísmo... Deus que quer isso aqui... Se Deus colocou ele na prisão... Com certeza... Isso não vai atrapalhar o trabalho dele... Com certeza... De alguma forma... Deus vai dar um jeito... Deus resolve as coisas... Para Deus é muito fácil resolver qualquer coisa... Não existe nada impossível... Então aqui ele precisa ficar preocupado... Eu falo, né... Que a preocupação dele é que... Naquele momento que ele estava na prisão... Aqueles dias... Que ele pensava... Não sabia que era dias... Podia ser anos... Naquele momento... Todo mundo em mãos atados... Todo o trabalho dele não está sendo feito... E quantos judeus estão sendo perdidos nesses dias... E nesses anos que ele achava que ia ficar lá... E isso era o sofrimento dele... O sofrimento dele não era por ele... Era pelo trabalho dele... Não está sendo feito... O trabalho não está sendo realizado... E isso para ele... Era um sofrimento muito grande... O que ele vai fazer... Nesse momento... E por isso que ele estava... Mas depois que ele meditou... Que ele falou naquele... Rosh Hashanah... O mamar... O assunto de Ashgahá Pratit... Ou seja... Que ele viu que tudo... Não somente que Deus cuida de cada um... Isso ele já sabia de antes... Não precisa do Bauchantol para ensinar isso aqui... Mas que todos os fatos... Até mesmo que acontecem com seres inanimados... Tudo isso aqui faz parte do objetivo divino... Da trajetória divina e tudo... Cada detalhe vai ajudar na meta divina da criação do mundo... Então aí ele se lembrou... Ele se conscientizou... Que o fato que ele está na prisão... Isso realmente também faz parte da obra divina... Isso não é somente que vai atrapalhar o trabalho dele... Mas vai reforçar o trabalho dele... E se ele não tivesse ido para a prisão... Não ia ter o trabalho dele... Não ia ser tão forte... Como vai ser agora... No momento que ele está passando por tudo isso... E realmente ele viu que o Rebbe na prisão... Ele mostrou a... Como o Rebbe estava a firmeza do Rebbe... A maneira como o Rebbe se manteve... Forte e firme com tudo... Isso reforçou ainda mais a ideologia dele... E quando o Rebbe saiu da prisão... Muito pelo contrário... Se o Rebbe não tivesse ido para a prisão... O trabalho de judaísmo... Não ia continuar tão forte... Como ele aconteceu depois da prisão do Rebbe... Quer dizer... Não somente que isso não atrapalhou... Isso reforçou... Isso fez aquilo que o trabalho fosse mais potente... Por quê? Porque o fato que ele passou por esse sofrimento... Isso que trouxe a grandes revelações do trabalho dele... Quer dizer... Isso quer dizer a Geolá, a redenção... Ele conseguiu mostrar que o trabalho dele... Graças ao sofrimento que ele teve na prisão... Isso trouxe uma... Isso foi o combustível, na verdade... Para que o trabalho tivesse a sua sequência... E com muito mais força... E isso que ele revelou depois... Que ele saiu da prisão... Isso que é o assunto de Ashgahá... Ele conseguiu entender que a divina providência... É que quando a pessoa passa por um sofrimento... Não é somente... Ah, Deus vai cuidar de mim... Deus vai me tirar disso... Se Deus só vai me tirar disso... Para que valeu a pena o sofrimento? O sofrimento que você passa... É porque você vai sair disso aqui... Muito melhor do que você... E isso que é Ashgahá para ti... Isso faz parte... De uma elevação muito maior... Do que se não tivesse passado por isso... Somente dessa forma... Você consegue chegar... A grandes revelações... Por ter passado por essa descida... Que Yerida... A letra de Haliatu da descida... Ela visa uma elevação muito maior... E isso que o ensinamento que o Rebem falou... Que ele falou que não foi só eu que foi a divina... Nessa data... Todo judeu... Mais afastado que seja... Ele teve sua redenção nesse momento... Quer dizer... Que qualquer um na sua vida... Passa por momentos delicados... E a pessoa pensa... Por que Deus está fazendo comigo isso... Passar por esses momentos delicados... Ele tem que meditar naquele momento... Isso faz parte... De uma elevação... No upgrade que eu estou tendo agora... Eu não estou sentindo... Porque eu sou bobo... Mas eu vou abrir os olhos e vou entender... Eu vou entender que isso aqui na verdade... É uma elevação... Que isso é o começo da elevação... Isso está me levando às alturas... Naquele momento eu não sinto... E isso que realmente... Esse é o ensinamento do Rebem... Por isso que ele falou que essa Geulama... Geulama é a redenção... Que tem para cada um... Vamos voltar agora para a nossa paraxá... Nós da paraxá... Nós vimos bênçãos enormes... E de onde vieram essas bênçãos? De um profeta pagão antissemita... Que queria amaldiçoar o povo de Israel... Nós perguntamos... Por que essas bênçãos... Não iriam abrir diretamente... De Moxé Rabenu... Porque Moxé Rabenu... Ele não conseguiria dar bênçãos tão elevadas... Igual Bilão deu... Porque essas bênçãos só veio... Depois da maldição que ele queria dar... Depois da decaída... Que é o medo que o povo... Será que vai dar certo? O povo não estava com medo... Mas esse teste que o povo passou... Essa dificuldade que o povo passou... Isso levou a eles a revelação... De todas as bênçãos que Bilão lhe deu... E por isso foi Bilão que revelou para eles a vida de Mashiach... Quem está falando para eles... Saibam... Que para vocês... Merecerem a vida de Mashiach... Antes vocês vão passar por dificuldades... Vai ter um sete de outubro... Vai ter um antissemitismo no mundo inteiro... Vai ter um medo generalizado... Saibam que tudo isso aqui... Faz parte da grande revelação de Mashiach... Porque realmente... Quem que revelou para nós Moxé... Não podia revelar Mashiach... Moxé estava ligado só... Com revelações divinas... Coisas positivas... E Mashiach vai vir do fundo do poço... Quando o povo de Israel vai estar em uma situação... Que eles acham que é tudo negro... Momento de aperto para o povo de Israel... É de lá que vai vir a salvação... Justamente do fundo do poço... É que vai vir as grandes revelações... E por isso... Quem tinha que revelar para nós a vida de Mashiach... Era justamente Bilão... Aquele antissemita que queria amaldiçoar... Ele que trouxe para o povo de Israel a mina de Mashiach... E quando a gente passa... A gente entende tudo isso aqui... A gente vê tudo o que está acontecendo no mundo... E principalmente pessoas que gostam de ler jornal... E leem cada entrelinha... Olha o que esse falou... Olha o que aquele falou... E começam a discutir... Como pode ser que fulano falou mal de Israel... Como pode ser que ciclano antissemita... E ficam com medo... Então eles não conseguem enxergar a luz... Que está acontecendo aqui... Mas um judeu que estuda a história... De Udbeit Amus... Que ele estuda a Pachat Balá... Que ele entende... Uau! Isso faz parte da vinda de Mashiach... Olha só... Olha o brilho que Deus está trazendo para nós... Olha o que está acontecendo... Os milagres... Ele consegue enxergar... Não a luz no final do túnel... Como o próprio túnel é luz... Isso que a gente tem que enxergar... E é isso que foi o ensinamento do Neber... A gente tem que entender... Que Deus cuida de todos os nossos passos... Mas não é que Deus cuida... Que não vai ter um final feliz... Esse meio já é feliz... Esse meio que vai trazer para nós... Uma grande revelação... Nós sabemos que o assunto de Geulá... A redenção... Depende da nossa cabeça... Nós temos que decidir... Que nós queremos a Geulá... Quando a gente pessoa... Realmente ele coloca na cabeça dele... Que tudo que ele está vendo... É tudo bobagem... É tudo imaginação... E na verdade... Tudo isso aqui é um grande brilho... Então ele consegue... Chegar à sua própria redenção... Na linguagem... Dos nossos Rebeim... Traf God... A pessoa que pensa positivo... Vai ser positivo... Agora já é positivo... Nesse momento já é positivo... Tinha um judeu... Que ele era um professor aqui no Brasil... Estamos falando dos anos 60... E depois terminou... Terminou... Eu acho que ele veio aqui para... Para dois, três anos... Terminou... Ele voltou... Ele era de Israel... Ele voltou... Ele foi para os Estados Unidos... Ele ficou em Nova Iorque... Perto do bairro do Rebe... Ele teve um contato um pouquinho com o Rebe... E naquelas épocas... Tinha o pai dele que morava em Israel... Em Yerushalayim... E o irmão dele que morava em Yerushalayim... E de repente... Ele morava em uma casa que não tinha telefone... Naquela época quem tinha telefone em casa... Era uma pessoa rica... Não era qualquer um... E naquela época você... E de repente... O vizinho dele... Que era o telefone do bairro... Recebeu um telefonema do irmão dele... Numa quinta-feira... Querendo que ele devia... Que ele devia imediatamente ir para o telefone... Ele foi para o telefone... Ele falou... Olha, nosso pai teve um ataque cardíaco... E os médicos dizem que não passa dessa noite... Então eu estou ligando para você... Para você estar pronto... Para qualquer notícia... Então ele... Ele correu para o Rebbe... E ele pediu para o secretário... Escrever sobre o Rebbe... O que está acontecendo na situação... O pai está muito... Está muito doente... Vai embora essa noite... Pediu uma brachá... E naquele momento saiu uma resposta urgente... O Rebbe escreveu... Nossos Rebbeis nos ensinaram... Que a solução para esse assunto... É tra... Good, bad, good... Pense positivo... E vai ser bom... Naquele momento... Caiu nele uma tranquilidade... Ele acabou... Não estava mais desesperado... Isso foi... Na sexta-feira de manhã... Que ele recebeu essa resposta... Depois entrou... Depois já entrou o Shabbat em Israel... Não tinha mais como ligar... E sábado à noite... Ele tentou ligar para o irmão... Ele tinha que ir para a casa do vizinho... E para aquela época... Ligar para os Estados Unidos... Para Israel... Não era tão fácil... Ele discava a ligar... Tinha que discar... Aí ia para a central... E a central marcava o horário... Que ele ia ligar para você de volta... E ele ficou... Ele falou que é uma coisa urgente... E tudo... Está bom... Vamos te ligar... E aí ele esperou... Esperou... Ligaram para ele de volta... O telefone não atende... Ele falou que deve estar acontecendo lá... Ele tentou algumas vezes... Aquela noite... O telefone não atende... Domingo de manhã... Outra vez ele tentou... E essa vez... O irmão atendeu... Ele falou... Ih... Como está? Como está o quê? O papai... Ah... O papai... Baruch Hashem... Na quinta-feira à noite mesmo... Ele já saiu de perigo... Shabbat ele já estava em casa... E você não me ligou? Ah... Até esqueci... Está tudo tranquilo... É lógico que tem alguns remédios para tomar... Mas eu te liguei ontem... Ontem a noite tinha uma festa... Não me lembro o que foi... Ele ficou assim... Imagina... Para avisar para o cara... Está bom... Mas ele correu para o Rebbe... E avisou para o Rebbe... Que está tudo tranquilo... Aí o Rebbe deu uma resposta para ele... Ele falou... A partir de que momento... Você começou a pensar positivo? Ele falou... Na quinta-noite... Quando o Rebbe respondeu... E quando o teu pai teve... Essa melhora... A quinta-noite... Quer dizer... Foi imediato... Ele falou... Divulga isso aqui para todo mundo... Divulga isso aqui... Que no momento... Que a pessoa toma a decisão... Tira a preocupação na cabeça... Traga... Guta automaticamente... Vai ser bom... Você não precisa se preocupar... E é isso que ensinou para nós... O Rebbe na prisão... Que não é somente a Gheulá... Para ele particular... É para cada judeu... Que por mais afastado que ele seja... Ele pode ter a sua Gheulá... E isso que ensinou para nós... A nossa paraxá... Justamente Milán... Que ele tinha um pacote de maldições... Muito grande para nós... De lá saíram as maiores bênçãos... Que do lugar que você menos imagina... Que vai ter a solução... É essa a solução... As coisas são resolvidas... De uma forma extraordinária... Esses são os ensinamentos... Que nós aprendemos... De a Yud Beit Tamos... De a Yud Beit Tamos... Chaga Gheulá... Com certeza nós vamos continuar... Isso no Fabrengan... Na quinta-feira à noite... Vai ter no Beit Rabat... Sexta-feira à noite... Vamos ter aqui um Fabrengan... Vamos continuar... Tem muitas e muitas histórias... Para contar sobre esse assunto... Mas que cada um toma a decisão... Que ele já está vivendo a Gheulá... A gente sabe que Gheulá... E Gholá... Gholá quer dizer exílio... Gheulá quer dizer redenção... No exílio é chamado Gholá... A diferença entre Gholá e Gheulá... É só letra Alas... Você coloca na Gholá o Aleph... Aí você tem Gheulá... Gholá é o exílio... Quando a pessoa revela o Aleph... Aleph é o alufoche do mal... É Deus... É Deus errado... É único... Ele revela no exílio... Ele revela a presença divina... Ele consegue encontrar Gheulá... Ele consegue encontrar redenção... Quando a pessoa está no pior momento... Se ele consegue abrir... Aonde está Deus atrás dessa história... Ele consegue revelar a Gheulá... Para que cada um possa chegar... No seu trabalho e esforço... A sua Gheulá particular... A sua redenção particular... E quando cada... Todo o povo judeu... Vão chegar a sua redenção particular... Isso vai causar... Que nós vamos ter a redenção total... De todo o povo de Israel... E ainda antes da data... De Ghimautamuz... Ainda antes dessa data... Nós possamos ter a grande revelação... Que vai ser a vinda de Mashiach... Que seja realmente muito em breve... Para todos nós... Que possamos ter... A grande... A Gheulá total... De todo o povo de Israel... Que seja em breve... Para todo mundo... Imediatamente... E que cada um possa chegar... Através do seu pensamento... Da sua... Da sua força... Espiritual... Chegar realmente... A essa grande revelação... A vinda de Mashiach... Imediatamente... Para todos nós... E vamos comemorar... Junto com o Rebbe... Essa grande data... De Ghimautamuz... De Ghimautamuz não... De Yudbet... Já passamos... Já foi o começo da redenção... De Yudbet... De Ghimautamuz... A vinda de Mashiach... Que seja imediatamente... Para todos nós... Vem... A vinda de Mashiach... 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 Obrigado.